Música Demora um pouco, pois o sol já vai nascendo Porque precisa de passar, devolvendo a última estrela De transação passa a apagar Quando ninguém mais lembrar de como era afonar Só a palavra do Senhor leva a ser Opa, pelos seus anjos, os pontos a descer Vem curtir as mãos e os triatos no caminho Dispute grava o campo desse pedido E pegue o topo verde nesse teu país Porque minha velha adianta, enquanto o amor te passeará No vento branco, a verdade Quando ninguém mais lembrar de como era afonar Opa, pelos seus anjos, os pontos a descer E pegue o topo verde nesse teu país E pegue o topo verde nesse teu país Opa, pelos seus anjos, os pontos a descer E pegue o topo verde nesse teu país E pegue o topo verde nesse teu país Diz a sombra se arrumar Quando ninguém mais se lembrará De coelho, árvore Só a palavra do Senhor é para sempre